Música Música Nós temos que entender que esse país só vai realmente desenvolver se ele tiver os dois pilares, que é a cultura e a educação. Sem isso, nada vai acontecer. As outras coisas podem tirar da tua vida, mas a sabedoria da educação e da cultura, ninguém tira de vocês. Isso é a maior riqueza que a gente leva na parte da nossa vida. Música